No Tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, falar aí para vocês a situação do nosso goleiro, o próximo goleiro aí, a jogar contra o Cuiabá, teremos mudança e também uma possibilidade de Soares ficar no Grêmio em 2024, remota mas existe, vamos falar sobre isso para vocês agora. Curitada, antes de começar também quero falar para vocês da Aposta Ganha, a Aposta Ganha é parceraça aqui do No Tag e também patrocina o Brasileirão, vai lá na Aposta Ganha que tu vai garantir 5 pila, tu te cadastra no link que está no comentário fixado ou no QR Code que está aqui na tela e tu garante aí 5 pila de barbada, beleza? Vai lá então, faz tua fézinha e tu começa a apostar com o Real e também quero falar da CosTV tá, vai no primeiro link da descrição que tem uma plataforma de vídeos onde tu pode ganhar dinheiro mano, isso aí, assistindo vídeo, comentando, seguindo perfis, tu ganha dinheiro, então vai lá e me segue irmão, quero bater mil seguidores por lá e eu conto com o apoio de vocês no primeiro link da descrição. Curitada, vamos lá então, vamos falar sobre, bem rápido, sobre o que vai acontecer agora. O Grando foi suspenso, levou o terceiro cartão amarelo, não joga então no próximo jogo, já acontecia já uma projeção do Renato para que isso pudesse acontecer. Lembrando que o Kaique jogou na Copa da Federação Gaúcha de Futebol neste final de semana, onde ele foi titular, jogou lá o Kaique, para já pegar uma, um ritmo, para poder possivelmente ser o titular contra aí o Cuiabá, a próxima partida do Grêmio, onde o Renato já estava esperando, ó, de repente, o nosso goleiro ali, o Grando leve um cartão amarelo e a gente vai ficar sem o goleiro, a gente vai ter que usar o Felipe Scheibing. Não, temos o Kaique, vamos usar o Kaique, então, para o próximo jogo, onde há um jogador que precisava ter um ritmo ainda, então ele teve esse ritmo nesta partida. Então ele colocou o Kaique para jogar contra o Pelotas e o Grêmio venceu, tá, por 3x1 nessa Copinha, nessa competição. Então, Kaique será o nosso próximo novo goleiro, não sei se vai se firmar, se vai ser só um teste, né, daqui a pouco começa a aparecer mais vezes, porém o Grêmio está bem. De goleiro estamos bem servidos, Kaique é um bom reserva, esperamos que entre bem contra o Cuiabá. E sobre o Luizito Soares, gozada, é o seguinte, tá, sobre o Soares é uma outra questão. O Soares, cara, tem muita chance de ficar no Grêmio, porque a ideia, a ideia do Soares é dele se recuperar do joelho, é terminar o ano, ele ir ver a questão do seu joelho, fazer exame, fazer o procedimento que for necessário para ele. Então, a ideia é de, sim, o Soares ter uma pausa, porém, a gente sabe que sempre tem uma pausa, né, querendo ou não, ali no final do ano, dezembro, janeiro, fevereiro, aí começa o gauchão. Então não se tem a certeza de que o Soares vai sair. É 90 e poucos por cento certo que ele saia, mas há uma chance remota de ele ficar, e o Grêmio pode trabalhar com isso, pode trabalhar com essa chance de o Soares, de repente, permanecer, caso ele faça o procedimento no seu joelho, e fique bem, fique saudável para jogar, e fique em condição plena para estar jogando no Grêmio. O que pode acontecer é o seguinte, o Soares ficar e o Grêmio procurar um novo centroavante para caso ele saia a qualquer momento. Aí já sabe, não tem um reserva para o Soares a nível Soares, vai ser sempre muito abaixo. Porém, o Grêmio já estuda alguns nomes, e eu já falei, um nome que está em xeque é o de Daverson. E é o nome de um jogador que vai jogar contra o Grêmio agora. Grêmio e Cuiabá teremos Deivinho, Daverson, exatamente. Daverson estará na arena, e não sei até se não teremos aí uma conversa, de repente, de Renato Portaluppi, ou de repente, até alguém da direção, da comissão técnica, que converse um pouco com ele ali, para entender aí o que ele quer, o que ele deseja para o ano que vem. Beleza, gurizada, é isso. Deixa o likezão, te inscreve no canal, vai na Costa TV, primeiro link do comentário, do comentário não, na descrição. Vai lá, fortalece, me segue por lá, que tu também ganha dinheiro por lá. Tamo junto, valeu, falou gurizada, fui! Tchau, tchau.